Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você sofreu para resolver esse Quis, vem comigo que esse vídeo, com certeza, é para você. Então, se você sofreu, se você não conseguiu, vem comigo que esse vídeo, com certeza, é para você. Então, família, é isso aí. Vamos direto ao ponto. Sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão. Cara, olho na tela. Vamos lá. Correção do Quis. Razão e proporção PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Repete aí. Juntos somos mais fortes. Então, vamos direto ao ponto. Correção do Quis. Está aí. Olha a questãozinha aí na tela. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Vamos lá. Começando aí a questão. Em um grupo de amigos, o número de casados supera o número de não casados. Em três pessoas. Sabendo-se que a razão entre o número de não casados e casados é três quartos. O número de pessoas nesse grupo é igual. Então, família, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Temos um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, tem pessoas casadas. Existem pessoas que são casadas. E temos ali no grupo pessoas que não são casadas. Então, vamos lá. O primeiro passo é a organização. Vamos lá. Pessoas casadas. Vamos chamar de Y. E pessoas não casadas. Vamos chamar... Perdão. Pessoas casadas. Vamos chamar de X. E pessoas não casadas. Vamos chamar de Y. Beleza? Agora, vamos lá. Voltando na questão. Ó. Número de casados supera. Sempre que aparecer essa palavra supera. Supera é sinônimo de diferença. Beleza? Então, quando ele falar que supera, você já tem que estar na cabeção do aluno MP. Pô, supera é sinônimo de diferença. Então, opa. Ó o inimigo agindo aqui, ó. Sacaneta tá demais, cara. Vamos lá. Número de casados supera o número de não casados em três pessoas. Então, a diferença entre o número de casados e o número de não casados é três. Legal. Qual é a outra informação que ele deu? Ele tá falando da razão. A razão entre o número de não casados e casados é três quartos. Então, não casados é o Y. Então, Y sobre X. Razão é uma divisão. Ó. Y sobre X é igual a três quartos. Aí tem que obedecer a ordem do probleminha. Não casados e casados. Então, é Y sobre X. Então, Y sobre X é igual a três quartos. Só que aí o aluno que já acompanha o MPP, ele já tem um mantra na cabeça, né? Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, vamos colocar aqui, ó, o Y e o X em função do K. Como é que vai ficar ali a jogada? Y é igual a três K e X é igual a quatro K. Não é isso? Então, Y é igual a três K e X é igual a quatro K. Agora, o que a gente vai fazer? Colocamos tudo em função de K? Vamos substituir nessa equação aqui, ó. Vamos lá. X menos Y é igual a três, ó. Vamos colocar tudo em função de K, ó. Vai ficar quatro K, que é o X, menos Y, que é três K. Isso é igual a três. Então, quatro menos três vai dar um. Então, K é igual a quanto? Três. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Então, qual é a jogada aqui, ó? Ele quer saber o número de pessoas no grupo. Então, eu vou somar aqui, ó. Ele quer saber o valor de X mais Y. Então, três K mais quatro K vai dar quanto? Sete K. Sete vezes três vai dar quanto? Vinte e um. Então, qual é o total de pessoas na festa? Vinte e um. Gabarito. Letra B de bola. Marco V na vitória. E vai ser feliz. Gostaram dessa questão? Cara, questãozinha típica de PM São Paulo. Com certeza vai cair uma dessa na sua prova. Mas não vai embora. Chegou o momento da gente trocar uma ideia. Beleza? Ah, Marcão, tô aqui pela primeira vez. Achei que era uma aula. Pô, que parada é essa aí? Pô, quis. Correção do quis. Tô perdidão. Então, vamos lá. Você que tá perdido, que tá aqui pela primeira vez. O quis. Nós publicamos todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. A ideia é essa. Publicamos no dia, em um dia, e resolvemos no dia seguinte. Então, esse quis que estamos corrigindo hoje, ele foi publicado ontem. Então, a ideia é que você tente resolver e acompanha a correção aqui no canal. Então, já anota aí na sua agenda. Ah, Marcão, quando é que rola a publicação? Toda segunda e quarta. Legal? Legal? Você tenta resolver e acompanha a correção aqui com a gente no canal. Então, é muito importante que você siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Página do Facebook e Instagram. Toda segunda e quarta vai estar lá o quis pra você tentar resolver. Beleza? E hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado. Faremos uma aulinha de porcentagem voltada aí para a área de concurso público. Vamos aprender a interpretar questões de porcentagem. Você, como sempre, é o nosso convidado. Então, anota aí já na sua agenda. Hoje, às 20 horas, faremos um mega aulão de como interpretar questões de porcentagem. Com certeza, com essa aulinha, você vai ficar de cara pro gol. Conhece a técnica das ramificações? Conhece a regra do volta? Cara, se você não conhece, você não pode perder essa aula. Hoje, às 20 horas, a aulinha comigo aqui no canal. Então, já anota aí que você vai aprender hoje a interpretar questões de porcentagem. E, por fim, estão aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Às vezes, eu demoro um pouquinho porque são vários alunos. Mas, na medida do possível, eu vou respondendo com o maior prazer. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Abraço.